Novinha Novinha, novinha eu vou passar Mas vou te dizer, o caminho mais gostoso vai ser Atrás de você, novinha eu vou passar E você vai ver que o L.D. vai sarrar E você vai ver, o caminho mais gostoso vai ser Atrás de você, eu vou sarrar Sarrar, sarrar, vou pra gostar Sarrar, sarrar, vou pra gostar Sarrar, 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 sarrar Sarrar, 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 sarrar Eu vou sarrar, eu vou pra gostar O caminho mais gostoso vai ser Atrás de você, novinha Sarrar, 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 sarrar Sarrar, 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 sarrar Sarrar, 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 sarrar Sarrar, 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 sarrar Novinha, novinha eu vou passar Mas vou te dizer, o caminho mais gostoso vai ser Atrás de você, novinha Eu vou passar, e você vai ver que o L.D. vai sarrar E você vai ver, o caminho mais gostoso vai ser Atrás de você, novinha Sarrar, 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 sarrar Sarrar, 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 sarrar Sarrar, 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 sarrar O caminho mais gostoso vai ser Atrás de você, novinha Sarrar, 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 sarrar Sarrar, 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 sarrar Sarrar, 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 sarrar Sarrar, 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 sarrar Sarrar, 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 sarrar Sarrar, 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 sarrar Sarrar, 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 sarrar